É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe É bom e de mamãe, é bom e de mamãe Ele está bem agradecendo Ele está bem agradecendo Todos os homens que a gente estão recebendo Ele está bem agradecendo Ele está bem agradecendo Todos os homens que a gente estão recebendo Todos os homens que a gente estão recebendo